Terceiro maior produtor de alimentos do mundo, o Brasil bateu recorde de exportações no último ano. Foram mais de 160 bilhões de dólares em transações comerciais. À frente da presidência do G20, o Brasil quer mostrar ao mundo que é possível produzir grandes quantidades de alimentos, preservando sua biodiversidade. É na Chapada dos Guimarães, um santuário ecológico localizado no estado do Mato Grosso, que o governo federal e empresários estão recebendo mais de 50 delegações de países membros e de organismos internacionais para a reunião do Grupo de Trabalho de Agricultura do G20. O Brasil, por exemplo, por determinação do presidente Lula, não vai mais seguir o modelo que nos trouxeram até aqui. que foi muito importante para esta sustentabilidade alimentar, mas que não é o que vai garantir o futuro. Não precisamos mais avançar sobre as florestas e os cerrados para continuarmos intensificando a produção de alimentos. Uma das propostas apresentadas pelo Brasil para ampliar a produção sem aumentar o desmatamento é um programa que recupera áreas degradadas e transforma em terras cultiváveis. A Embrapa já identificou 40 milhões de hectares que podem ser recuperados. Com isso, o Brasil pode dobrar sua produção em 10 anos. Até 2050, seremos aproximadamente 10 bilhões de pessoas no mundo e é necessário aumentar a produção de alimentos no mundo. É esperado que isso tenha que aumentar em 70% e que 50% venha do Brasil. E para isso, a gente precisa... Esse Programa Nacional de Convenção de Áreas Degradadas é um programa que permite a gente aumentar essa produção, essa produtividade, sem expansão de área, aproveitando as áreas que estão degradadas hoje. Então, isso permite a gente mostrar como a gente pode produzir e conservar ao mesmo tempo e preservar. Outra prioridade do Brasil durante a presidência do G20 é o combate à fome e à pobreza. O diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, falou sobre a preocupação com a segurança alimentar no planeta e ressaltou a importância da Aliança Global de Combate à Fome proposta pelo Brasil. Eu gostaria de dizer que o Brasil está no centro da discussão do G20 e está numa posição privilegiada para promover esses esforços. Vocês estão na linha de frente da luta contra a pobreza. Vocês são elementos-chave, personagens-chave nessa luta para liderar as outras partes do mundo. E garantir a segurança alimentar no mundo passa também pelo fortalecimento da agricultura familiar. Esse ano marcou a primeira ocasião em que as delegações de todos os países do G20 se reuniram para dialogar sobre as políticas públicas específicas para a agricultura familiar. Os camponeses, povos indígenas, povos da floresta, comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária, pescadores artesanais, pequenos pecuaristas, trabalhadores agrícolas, agricultores de pequena e média escala, inclusive mulheres e jovens, formam parte do vasto universo que é a agricultura familiar.